O passa falou que eu dei trabalho, fui pra casa carregado E larguei na namorada, xinguei meu patrão Quase matei um gato, perdi o pé do meu sapato Mas não perdi a piada, briguei com o vizinho Discuti com a polícia, mas um pouco me prendia Por excesso de alcoolismo, dormi no banheiro Vem do lado da privada, é tudo culpa da cachaça Não devia ter bebido, eu nem me lembro Oi, da noite de ontem, tava bem louco E DPT foi pouco, foi várias doses Putz, chapei o coco e acordei com sede Eu vou beber de novo, de novo Eu nem me lembro, oi, da noite de ontem Tava bem louco, e DPT foi pouco Foi várias doses, matei E acordei com sede, eu vou beber de novo, de novo, de novo Os passa falou que eu dei trabalho, fui pra casa carregado E larguei na namorada, xinguei meu patrão Quase matei um gato, perdi o pé do meu sapato Mas não perdi a piada, briguei com o vizinho Discuti com a polícia, mas um pouco me prendia Por excesso de alcoolismo, dormi no banheiro Vem do lado da privada, é tudo culpa da cachaça Não devia ter bebido, eu nem me lembro Oi, da noite de ontem, tava bem louco E DPT foi pouco Foi várias doses, putz, chapei o coco E acordei com sede, eu vou beber de novo, de novo Eu nem me lembro, oi, da noite de ontem Tava bem louco, e DPT foi pouco Foi várias doses, matei E acordei com sede, eu vou beber de novo, de novo, de novo Ha! 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 Tchau.